Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no Brasil New Life Estou juntamente com a minha namorada, fala aí amor Olá Pra ser mais exato, eu estou com a minha esposa porque a gente já se casou né amor Isso aí marido Então vamos lá Eu já liguei aqui o alarme no nosso carro, já tranquei a porta dele também Pode sair do carro mamô Tá bom vindo Vamos junto comigo aqui ó Vamos ali pegar um carrinho dos mecânicos Porque olha o cara que encheu o nosso carro lá Por quê? Filha da puta Ah que merda Pera aí Daí eu falei com ele já, ele é na minha organização Vamos entrar aqui então bem de boas Eu sou mecânico pessoal Então vou pegar ali agora o último carro que ficou aqui na HQ Tomara que esse trouxão não tente pegar Entra aí de G já amor Entra aí de G ó Ele vai querer roubar o carro Deixa eu pegar Merda ele entrou amor Entra de G Entrou? Ainda não, entrei, entrei Entrou? Tá agora eu tranquei o carro, vamos lá Então pessoal Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o emprego de mecânico O local pra pegar os carros aqui dos mecânicos Eu vou mostrar pra vocês agora no mapa Pera aí que os caras estão trocando tiro ali atrás Deixa eu mostrar aqui pra vocês Fica bem aqui ó Nessa chave de ferro é vermelha Fica na parte de cima então No mapa de Las Venturas Mais ou menos pelo centro assim Então vamos lá Já apareceu Um O pessoal pedindo o mecânico Vamos lá então Aceitar o mecânico E ele é da minha organização né Eu sou de máfia O cara não tá ligado que eu tô gravando Ih, ele tá sem gasosa Então vamos ter que passar no posto lá Pra poder pegar uma gasosa pra ele Vamos marcar onde é que ele tá aqui no mapa né Pra gente não Não perder a marcação Porque depois de 50 segundos some né Nossa, o cara tá lá em Los Santos Meu Deus do céu Meu Deus É, vai ser longa essa viagem Eita Deixa eu avisar ele aqui Que eu vou ter que abastecer o Vou pegar lá a gasosa Pra ele poder abastecer ele Amor Vou pegar a gasosa E ir aí Falou alguma coisa amor? Sim, eu trabalho na LV Dá pra gente pegar um helicóptero Ah Tem isso também Mas peraí Deixa eu Deixa o primeiro lugar Então gasosa lá Tá É que eu acho que só tu pode dirigir o helicóptero Ah, é melhor É melhor que dirir de carro Porque sabe que eu não dirijo bem né Ah, é um monte Dirige bem sim Fica chill Então vamos ver aqui os comandos que a gente tem No barra ajuda e emprego A gente vê os comandos Consertar, abastecimento, trabalho Guinchar carro, pegar combustível É o que a gente vai usar agora Então pode ficar em outro carro aí Só pegar aqui o pegar combustível Tá bom Pronto Peguei aqui 40% do combustível Tá de bom já Tamanho né Vamos lá agora Los Santos Pra botar a gasosa no carro do nosso amigo Infelizmente o cara é nosso amigo Então Eu vou fazer a preço que a gente gastou aqui Como a gente gastou 160 pila Pela gasosa eu vou cobrar dele 160 né Não vou cobrar um pila Porque senão você Sai na pior aqui né O que a gente pode fazer pessoal A gente pode consertar o carro das pessoas Como mecânico E também a gente pode pegar combustível E vender pras pessoas né O Mano Trudes deu umas dicas pra nós né amor Eu? Não, o Mano Trudes deu umas dicas pra nós Ah sim sim Fala aí como é que foram as dicas amor Se você lembrar Bom, eu lembro que a dica número alguma coisa Talvez a 1 Era sempre bater no carro dos caras Porque daí ele vai ter que Arrumar o carro deles E obviamente tem que sair ganhando Esse Mano Trudes infelizmente Não pode estar no vídeo de hoje né Porque ele tá fazendo um trabalho de curta lá Da escola dele E daí ele deu umas dicas pra nós né Ele disse que ele trabalha como mecânico E pra ganhar dinheiro ele bate nos outros carros Pra depois ter que consertar e ganhar dinheiro E ele também disse que ele aproveita né Quando tem uma pessoa Que tá sem nenhuma gasolina no carro Ele cobra altos preços Porque senão a pessoa não poderia sair do lugar né Mano Trudes é muito safado velho Ele disse que ele já cobrou 200, 300 pila de um cara Que tava com 0% de gasolina Às vezes até 500 pila Porque o cara não podia se locomover né Aí ele cobrava altos preços do cara Pra ele poder Voltar a andar Com o carro Então a gente tá chegando perto do nosso amigo aí Tem um monte de gente me ligando Não vou atender agora Deve ser inscrito Então eu peço perdão pra quem estiver me ligando aí Quem estiver vendo esse vídeo Agora eu tô gravando Então eu não posso atender A chamada infelizmente Tá pessoal O Chico Bento Tá chamando o mecânico também Não sei se tá aparecendo pra ti aí amor Não, não aparece Ah, tu não bateu o cartão né Sim, sim Então, como eu tava dizendo né Existem vários tipos de empregos Eu já mostrei pra vocês Eu sou de taxista A minha namorada Trabalha nos serviços LV Que é uma generalização dos empregos Então ela pode ser mecânica Ser taxista E etc Tudo no mesmo emprego né amor Isso E é muito bom Explica aí amor Explica aí pro pessoal Tipo assim ó Eu sou advogada né No jogo Mas eu trabalho pra LV Então tipo eu posso ser Advogada Posso ser taxista Advogada Posso ser brigadora de pizza Advogada E Também mecânica Advogada Só que eu tenho uma O meu trabalho fixo É advogada né Porque eu peguei lá Na prefeitura E é bem bacana Porque tipo Quem Como tu quer Pra não ficar Mesmice né Pode trocando Sim, sim Olha só Tá ali atrás Na Vick ó Encontrei ele Eu não aconselho A ser advogada Porque Não dá dinheiro né Não dá dinheiro né Vamos lá então Tá aqui o mano Ravick da máfia Vamos Abastecer o carrinho dele ali Ajuda o emprego Deixa eu ver qual que era o comando Que até me esqueci Agora abastecimento Cimento 114 1280 Pila Cimento Ó Mandei pra ele ó De novo Já abastecimos aqui Já abastecimos aqui O motinho Do Mano Ravick Agora vamos lá Espera o outro chamado né E o cara não para De me ligar aqui Não sei quem aqui é Mas o cara Quer falar comigo A todo custo Depois que ele Que eu terminar de gravar o vídeo aqui Eu falo com ele Ó Boa Ravick me pagou 600 pila Só por eu ter vindo Até aqui Ó que cara gente fina Que exemplo de pessoa Isso aí Deve ser rico também né Deve ser rico É deve ser rico É da máfia também né amor A máfia aqui a gente tá É poderosa Daqui a alguns vídeos Eu vou trazer o trabalho da máfia Como é que funciona pessoal Porque é bem legal Eu quero primeiro trazer pra vocês Os empregos mais Mais normazinhos aí Que vocês podem pegar Pra vocês entenderem mais ou menos Como é que funciona Pra depois ir mostrando Os trabalhos aí Que precisa de nível Oi amor Na minha opinião Que um dos melhores É mecânico e taxista Porque tipo de taxista O ponto fica marcado no mapa né Sim sim E A pessoa no caso E mecânico Tu ganha mais dinheiro Mas tem que marcar o ponto no mapa Mas não é tão difícil assim né É Não é tão difícil Mas tem uma coisa também né O mecânico Como é que eu vou dizer Ele fica aquela marcação Numa localização fixa Eu acho E já o taxista Ó esse cara vai furar Vai furar o pedágio Já o taxista Ele fica atualizando Quando a pessoa anda Vai atualizando O checkpoint vermelho Eita Deu uma batida Ali minha O que é que eu vou pedir GF Pra te arrumar Vamos mostrar então Pra pessoal Como é que funciona O sistema de conserto de carro Eu vou te Entra GF aí no carro Daí eu te mando o conserto A gente pode escolher o preço Que a gente vai consertar o carro Então eu vou mandar pra ela Por um real né Só pra vocês verem Como é que é o comando Já pra arrumar o nosso carro Também Que tá bem Bem judiado Pra mim Vou falar que Será que eu tô gravando Ó Agora apareceu ali Que ela aceitou né Apareceu um pedido Pra consertar o carro Agora apareceu Que ela aceitou E tá dizendo Que tá sendo consertado O carro por um pila Então A gente tem que esperar um tempo Tem que ficar perto do carro O mecânico tá Não adianta o mecânico Já entrar no carro Tem que tá dentro Tem que tá fora do carro E tem que tá perto do carro Pro carro ser consertado Tá consertando ali Ah e também tem outra vantagem Nos serviços LV né amor O que? Os carros Sim sim Nos serviços LV Pode pilotar Dependendo do dia Tipo Como é que é Guincho Pra mecânico né É Helicóptero Eu não sei o que que é Mas tem bastante carros lá Tipo pode escolher né Tem táxi Os mais novos Os mais velhos também Sim É melhor E é tipo do emprego É como se fosse mafioso Tá ligado Tu não pode ser mafioso E ser desse serviço LV Ou é um ou é outro E o serviço LV Ele paga 2.500 por hora É uma profissão boa né Além do claro Que ela pode Conseguir o dinheiro Como motorista de ônibus E tal Taxista Mecânico E no serviço LV Eles tem veículos melhores Olha ó Mais um serviço mecânico Aqui Ih Nenhuma chamada apareceu Aqui Vamos esperar alguém Chamar de novo No serviço LV Como mecânico Ela tem acesso A um carro Que tem um guincho né Eu aqui Como sou mecânico Que sou normal Tenho acesso Só a esse bobcat E ela como taxista Tem acesso Aos taxis novos Que são Carros melhores Não mais rápido Que os cabins né Que são os carros De taxis normais E tem algumas Outras vantagens também Além do salário Fixo de 2.500 né Vamos comer alguma coisa Então aqui amorzão Enquanto eu preciso Um pedido de mecânico Descer aqui Já desliguei o carro Aconselho vocês Não deixarem o carro ligado Porque senão Pode passar alguém aí E roubar o carro de vocês Vamos entrar aqui dentro Vou comer É um negócio mais barato Aqui Comer os seis Sempre mais barato né amor Sempre Alimento igual Uma coxinha de frango E mudou o sistema ali né A barrinha de fome Antes eram uns Uns quadradinhos né Agora é uma barrinha mesmo Ah eu entrei no lugar errado Eu dei a volta inteira Pra ver se tinha porta E não era aqui Ah era ali na frente amor Ó aqui na frente ó Peraí que eu falei Ah é Problemática Não é não Vou empurrar esse carro aqui Pra não ficar Atrapalhando a gente Aqui Olha só Estou fazendo serviço de Do Detran Aqui ó Que era do Detran Tá limpando as ruas aí Estou eu fazendo o negócio Estou eu botando o negócio Certinho aqui Pronto Eu queria Estou esperando tudo No carro já Oi amor Vai desligar o PC Vai desligar o PC Vai continuar o vídeo tá Tá bom minha anja Mas vou ficar te esperando Aqui fora tá Tá bom Obrigada amor De nada amor Não precisa Continua bem É mas já Já foi bastante tempo De vídeo Já deu pra pessoal Entender como é Que funciona a profissão Então acho que é isso Daí pessoal Espero muito tempo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar Aquele joinha Favoritário do vídeo também E se caso Não for esquecer Se inscreva no canal Pra receber os vídeos Assim quando eu postar Tá aí namoro Não Ela caiu Infelizmente Ela tá com um problema No PC dela Tá com um cooler Muito quente Quando ele esquenta O PC reinicia Agora já caiu Aqui no Skype Então é isso daí pessoal Espero que eu tenha conseguido Com esse vídeo Responder algumas dúvidas De vocês Quanto à profissão De mecânico Lembrando que ela É uma profissão secundária Então vocês podem ser De polícia Vocês podem ser policial Podem ser bombeiros Podem ser Gangster E trabalhar com mecânico Também Tá Então acho que é isso daí Patriaracada Valeu Até mais Um grande abraço E fui Tchau